Fortes chuvas inundam hospitais e deixam 17 mortos no México. A maioria das vítimas são pacientes com Covid-19 que necessitavam de oxigênio para sobreviver. Tula é o município mais afetado. Pessoal, com os recursos de hoje em dia, para resolver isso aí, é só se criar um submarino subterrâneo de inox com seda de borracha em que a pessoa vive naquele submarino e a pessoa está pronta para não ser vítima de tornado, furacão, enchente. O problema é que só rico tem condições financeiras para fazer isso, né pessoal? Então, e outro problema é o desmarcamento, né? A água não tem para onde ser sugado e daí começa a encher. A pessoa, porque a água no mato, ela vai para a terra e daí é criado os rios subterrâneos que depois as pessoas usam para criar poço aterzeano, né? O problema é que as pessoas fazem o desmatamento. Então, qual é a solução? Olha, só vejo uma saída. Crie cidade flutuadora, né? Casa flutuadora. Uma casa, uma redonda, uma redonda de potente que não conduz energia elétrica de um plástico tão duro que nem sequer tiros de metradoras não penetram, entendeu? E daí? Ah, só que o problema é que isso é ficção científica, né? Mas se você conseguir fazer casa flutuadora do jeito que eu estou pensando aqui, você vai ganhar um bom dinheiro, entendeu?